Boa tarde a todos. Seguindo aqui no nosso trabalho intenso do segundo dia aqui do Terceiro Encontro Paulista de Museus, é com grande satisfação que eu vou coordenar, tem duas outras sessões acontecendo paralelamente, como vocês sabem, da Rede de Museus de Arte e da Rede de Museus de Ciências. E aí me coube a tarefa aqui de coordenar essa rede de museus históricos, históricos e pedagógicos. Como a gente começou a conversa de manhã, não estou me entendendo desde de manhã com esse microfone, como a gente conversou de manhã, configura-se quase 50% do conjunto de 415 instituições museólogas mapeadas pelo nosso diagnóstico que tem essa tipotologia histórico e histórico-pedagógicos. Como não havia sido feito anteriormente um debate nesse sentido, com essa especificidade, a gente achou que seria interessante, no formato dessa sessão, a gente poder reunir algumas pesquisas de relevância sobre o tema. Cabe destacar que ainda são muito poucas. É um universo que, de fato, ainda tem que ser muito pesquisado. Acho que aqui, representantes da universidade, acho que fica aí o nosso apelo de estímulo às pesquisas desse conjunto de instituições museológicas. Então, queria chamar para compor a mesa a professora doutora Maria Cecília França Lourenço, que com enorme satisfação apresento. Ela é professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Ela vem me acompanhando numa longa trajetória. Eu fui orientanda da CISA de mestrado e doutorado, porque ela está à frente da linha de pesquisa de museus e patrimônio na Faculdade de Arquitetura, onde percorri também a minha trajetória de pesquisa. E a professora Maria Cecília, enfim, tem uma trajetória grande na universidade, tendo passado pela Comissão de Patrimônio Cultural, entre outros cargos de destaque na Universidade de São Paulo. Queria também chamar para compor a mesa Simone Mizan, professora doutora. Simona Mizan. A Simona é doutora em História da Cultura pela Universidade de São Paulo. Em 2005, ela desenvolveu o trabalho de pesquisa dela, o doutorado, que é referencial para a área de museus históricos pedagógicos, com o título de A Implantação dos Museus Históricos Pedagógicos no Estado de São Paulo. Hoje, atualmente, a Simona trabalha com a implantação de bancos de dados para gerenciamento de acertos museológicos e arquivos históricos. Queria também chamar para compor a mesa o professor mestre Elísio Zanotti. O Elísio é professor da História da Arte e Desenho Arquitetônico no ITB Brasília e Flores de Azevedo, em Barueri. E ele realizou um mestrado, também uma pesquisa importante sobre o assunto, destacando aí alguns casos de museus históricos pedagógicos no Programa Interunidade Estética e História das Artes na Universidade de São Paulo, também em 2009. Então, vamos a seguir, ouvir aí esse conjunto de pesquisadores. A Simona vai iniciar a apresentação dela. Bom, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Renata. É sempre uma oportunidade poder falar sobre um trabalho que, às vezes, a gente se detém em tantos anos e é sempre um processo um pouco solitário. E também a companhia da professora Maria Cecília França Lourenço, o Elísio Zanotti, que nós já tivemos juntos há uns anos atrás. Bom, o que eu vou apresentar hoje para vocês, vou falar dos principais tópicos que estão em um artigo que eu escrevi e foi publicado nos anais do Museu Paulista em 2008. Esse é um artigo importante porque ele é uma espécie de um resumo, ele pega, assim, a coluna vertebral do que foi a tese que eu acabei desenvolvendo. O trabalho, ele teve como objetivo constituir todos os motivos que levaram à criação dessa rede estadual de museus. Então, é um trabalho de história, principalmente, tanto que eu não me detive muito na avaliação da condição dos acervos, mas, de qualquer forma, acabei me deparando com muitas questões, claro. Mas o objetivo do estudo é tentar entender por que esta rede foi criada, em que circunstâncias foi criada, quais os motivos aparentes ou não aparentes que motivaram essa criação. E foi uma espécie de trabalho de Sherlock Holmes, porque, quando eu comecei o trabalho, eu tinha apenas um conjunto de pastas suspensas que eram designados para cada museu, e eu tive a sorte também de poder ter o contato com um arquivo que foi organizado pelo Vinícius Stein Campus, o criador dessa rede de museus. Então, com base nesses dois arquivos, um público e um privado, eu comecei a levantar uma série de questões, e fui lá, buscando, 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 e encontrei uma trama de relações. Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente dessa trama de relações, porque qual que é o objetivo dessa apresentação? Que esta trama de relações possa, de alguma forma, iluminar os caminhos futuros para vocês. Entendendo melhor o passado, entendendo por que a razão de certos problemas e a dificuldade de lidar com certos problemas, ainda que nós temos, enquanto uma sociedade que tem que dar conta de um passado, ou tem que organizar o seu passado, ou tem que reorganizar a maneira como organiza o seu passado. Então, são várias questões que são muito ricas à prática da museologia, mas que, a partir do momento que a gente tem um contato um pouco mais aprofundado com a história das coisas, a gente tem mais ferramentas para provocar mudanças. Bom, então, o objetivo desse estudo foi justamente analisar o conceito de criação de programa e de função de museu na sociedade, naquele momento. Estou falando entre os anos, nós estamos falando dos anos 50 até os anos 70. abordar correspondência entre a implantação da rede de museus e antigas necessidades de afirmação identitária. Não é à toa que essa rede foi criada em São Paulo. Ela não foi criada em Minas, ela não foi criada no Rio, no Rio Grande do Sul, ela foi criada em São Paulo, que já tem um histórico de afirmação identitária muito forte, muito grande. A começar com o esforço que São Paulo teve de perpetuar a memória da sua participação na proclamação da república. Depois, semana de 22 e revolução de 32, enfim, a cidade sempre teve, São Paulo, o Estado sempre teve uma vontade muito grande de se afirmar perante a federação e avaliar a existência de tramas, de relações existentes entre setores ligados aos museus. Porque, em geral, sempre um setor está ligado, o museu está ligado a algum outro setor da sociedade, seja um setor que apoia, um setor que estuda. Neste caso, eu estou falando da Secretaria de Educação da Cultura, que esteve, porque essa rede de museus, ela nasce na Secretaria de Educação, e depois, em 56, e depois, em 68, ela passa para a Secretaria de Cultura. Então, é um projeto pedagógico, é um projeto da Secretaria de Educação. E, principalmente, o Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, que foi uma instituição que, por algumas razões que eu vou falar aqui, esteve muito próximo da vida dos museus históricos e pedagógicos. Tanto que a palavra histórico e pedagógico, como Instituto Histórico Geográfico, tanto que essa similaridade entre as duas palavras, num dos artigos coletados pelo Vinicius Está em Campos, ela parece trocada, Museu Histórico Geográfico. Enfim, e a hipótese central é a ideia de que a implantação desses museus corresponde à aspiração daquela sociedade naquele momento. Hoje, olhando para trás, a gente acha um pouco estranho a constituição desses acervos e qual a razão da existência desse museu, mas naquele momento, a partir de um estudo mais aprofundado, a gente percebe que teve uma relação muito grande. E, por fim, entender esses museus históricos e pedagógicos como um paradigma de museu histórico do Estado de São Paulo. Mesmo que tenha problemas, eles são, em certa medida, paradigmáticos para nós. Bom, o ponto de partida, para eu tentar entender o porquê que essa rede foi criada e porquê que foram implantadas em tantas cidades do Estado de São Paulo, porquê que essas cidades foram escolhidas, porquê que essa quantidade de museus, porquê, porquê, todas essas razões, eu comecei o ponto de partida, partiu de uma própria fala do Vinícius, preservar a história da cidade e do patrono. Então, mas a cidade e o patrono... E aí, eu olhando um pouquinho o histórico de criação dos museus, então, rapidamente, né, falando, em 1956 foram criadas as primeiras quatro unidades dedicadas a perpetuar a memória dos nossos quatro presidentes republicanos e paulistas. Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves e Washington Luiz. Em 1956, esses primeiros quatro museus, eles foram criados pelo professor Solon Borges dos Reis. Ele foi um colaborador muito grande da Secretaria de Cultura nos anos 50. E, em 1956, o Solon Borges dos Reis convida o Vinícius a estar em Campos para assessorá-lo na administração desses quatro museus. E o Vinícius, em 1956, cria mais cinco unidades, sendo que, entre essas cinco unidades, ele implanta museus na cidade de Capivari e na cidade de Casa Branca. E aí, descobrindo, eu fui pesquisar onde nasceu Vinícius Stein, onde nasceu Solon Borges dos Reis. Vinícius nasceu em Capivari e Solon nasceu em Casa Branca. Então, foi uma forma de homenagear a própria cidade, né, e... Só que é interessante, porque, na cidade de Capivari, o patrono do Museu Histórico Pedagógico era Cesário Mota. Eu disse, mas qual é a relação de Cesário Mota com a cidade de Capivari? E, estudando um pouquinho, eu percebi que, na verdade, a maior importância de Cesário Mota foi com relação ao estado de São Paulo. Em Capivari, ele apenas passou, ou fez algum ato político, ou alguma coisa sem grande relevância histórica. Mas, pesquisando um pouco mais profundamente, eu percebi que Vinícius Stein Campos era sócio do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo e, para você ingressar num instituto como este, você tem de ter um patrono, vivo ou morto. Quando o Vinícius ingressa no Instituto Histórico Geográfico, ele escolhe como patrono Cesário Mota. E aí, esse dado me levou a pesquisar a produção de biografias e de estudos históricos sobre as cidades do interior produzidas nas revistas do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo. E eu levantei o seguinte dado, entre 1890, em torno de 1890, ou até 1970, ou 65, foram produzidos 1561 artigos, onde eram citados alguns dos patronos ou algumas das cidades onde foram implantados os museus históricos e pedagógicos. Este foi um material riquíssimo para o Vinícius Stein Campos, desenhar uma espécie de... fazer um desenho mesmo de implantação da rede. Qual é a cidade importante historicamente? Por que este patrono deve ser homenageado? Ou seja, ele quase que fez um... montou num tabuleiro, pegou o mapa do estado de São Paulo, tanto que essa referência aparece no conjunto de volumes por ele editado, que se chama Elementos de Museologia, são cinco volumes, se eu não me engano. E ele distribuiu no estado de São Paulo esse desenho imaginário. E aí, investigando um pouco mais, eu falei assim, mas será que esta geografia não pode encontrar correspondência com outras geografias do estado de São Paulo? Então, se a gente analisar... Aqui está a fotografia do Museu Cesário Mota, em Capivari. Ah, eu tenho cinco minutos para falar. Não dá. Aqui foi um estudo dos museus implantados e dos não implantados, porque, de acordo com... Todos os museus foram criados por decreto, isso não queria dizer que ele conseguiu, de fato, instalar todos. E depois eu encontrei dois mapas importantes, um do início do século XX, outro do final, meados do século XX, das ferrovias. E aí eu percebi que esse desenho de implantação também existia, era quase que o mesmo desenho das ferrovias. E aí também eu percebi que as rodovias também repetiam os mesmos desenhos. E aí, se a gente for um pouco mais lá para o passado, a gente pode perceber que o desenho das entradas das bandeiras também é o mesmo desenho, dos tropeiros é um desenho que se repete. O mapa da revolução, das entradas das tropas da Revolução de 1932, também é muito interessante, porque ele se sobrepõe mais uma vez a essa memória da geografia. E aí, essa é uma questão interessante, porque esse vínculo com a geografia talvez seja uma das características mais importantes que determinou a razão desses museus serem ecléticos. E a gente encontrar nessas coleções uma quantidade tão grande de zoologia, taxidermia, arqueologia, etnologia. Por quê? Porque eles representavam, de alguma forma, a memória daquela cidade, da abertura daquela estrada ou da implantação daquela ferrovia. Então, esse aspecto intrínseco que sempre para nós, historiadores ou museólogos, foi difícil. Olha, vamos separar o que é científico do artístico ou do histórico. Num certo sentido, eu entendo hoje em dia por que esses museus têm essa característica e que talvez seja uma das coisas mais interessantes deles, essa diversidade, um pouco sem perna em cabeça, que a princípio a gente acha. Veja só, e o quanto São Paulo usou também dessa iconografia do soldado, do bandeirante. Então, tudo isso alimentava demais o imaginário do Vinícius. Bom, o museu exemplar para o Vinícius estar em Campos, por incrível que pareça, não era nenhum museu paulista, era o Museu Imperial de Petrópolis. E aí também é muito interessante de descobrir as razões que levaram o Vinícius a achar que o Museu Imperial fosse um museu exemplar. Uma delas era porque o Museu Imperial foi criado nos anos 30, pelo Getúlio Vargas, já com o objetivo de criar uma ação integradora. Getúlio Vargas criou a primeira rede de museus nacional. Foram os quatro museus. Museu das Missões, Museu do Ouro, Museu da Inconfidência e Museu Imperial. Então, a rede de museus estadual de Vinícius não é novidade. A novidade é que ele criou uma rede estadual, enquanto antes só existia uma rede nacional. Essa ação integradora que Getúlio promove, não só na criação dos museus, mas a relação intrínseca com a educação, o Museu Imperial foi a sede dos principais debates que tiveram sobre a relação entre museu e sociedade, promovida pelos escola novistas ou pelos educadores da pedagogia nova. E isso era de grande interesse não só do Vinícius Stein Campos, como do professor Solon Borges do Reis, que apoiava enormemente toda a formação dele e tinha sido nesse período de influência grande da pedagogia nova. Outra razão pela qual o Vinícius Stein gostava muito do Museu Imperial é que uma visita mais atenta à cidade de Petrópolis, vocês vão ver que lá naquela catedral de São Pedro de Alcântara estão os despojos da família imperial. Dom Pedro II, a Imperatriz, sua filha, desde 1939 vem sendo feitos transferências dos restos mortais da família imperial. Então, isso, para o Vinícius, era, de fato, o melhor exemplo de cidade e que tivesse lá, de fato, os despojos mortais daquele patrono daquele museu. Outro aspecto também interessante é que o Museu Imperial ele representava, entre aspas, uma verdadeira casa histórica. E a gente sabe que não é bem assim. Todo o acervo foi constituído ao longo de anos e de muito esforço com peças adquiridas em leilões. De qualquer forma, a gente se pergunta, mas e com São Paulo? Ele não conversava com ninguém, com nenhum museólogo, com nenhum historiador? O único, a única pessoa com quem ele poderia debater e que a gente pergunta por que ele não teve um debate mais próximo era com o Museu Paulista. E justamente no Museu Paulista, enquanto Vinícius implantava a rede de museus, ficou quase durante 15 anos um diretor chamado Mário Neme. E Mário Neme foi a primeira pessoa que publicou nos anais do Museu Paulista em 1968 aproximadamente, a primeira crítica oficial contra a implantação dos museus históricos e pedagógicos. É muito interessante, vale a pena ler e talvez homenageando tanto o Vinícius como o professor Mário Neme, eu acabei publicando esse artigo também nos anais em 2008. Então eu deixo aqui porque eu não posso me estender mais a informação para que vocês busquem esse artigo onde são analisadas outras questões mas pode dar um resumo muito interessante para vocês desse percurso. e lá embaixo vocês têm a versão eletrônica a fonte do texto e qualquer dúvida qualquer pergunta adicional que não tenha tempo de ser feita aqui eu fico à disposição para o contato de vocês. Obrigada. Obrigada. Aplausos Aplausos Obrigada Simona acho que foi uma ótima contextualização inicial recomendo a todos a buscar também a tese da Simona que daí com detalhes vocês podem verificar esse percurso de criação e implantação dos museus histórico-pedagógicos. Agora eu gostaria de chamar o Elisio Zanotti para fazer a apresentação. Boa tarde eu queria inicialmente agradecer a possibilidade de estar aqui agradecer a Renata organizadora dessa mesa agradecer a Cissa que foi a Cissa e a Simona que fizeram parte da minha banca quando eu fiz a defesa do mestrado que é o assunto que eu vou tratar aqui agora e agradecer a presença de vocês. Eu gostaria de começar a falar um pouquinho sobre o museu local que é uma tentativa de dar uma cara para aquele pequeno museu de uma cidade com até 50 mil habitantes que foi a minha proposta de mestrado de pesquisa de mestrado. Antes disso quando eu estava terminando a faculdade de arquitetura o trabalho de graduação que naquela época chamava TGI que é um trabalho de graduação interdisciplinar eu fiz um trabalho de levantamento histórico do meu município eu sou caipira de Bariri uma cidade de ficar uns 320 quilômetros de São Paulo e o meu trabalho foi de levantamento histórico da cidade e nessa pesquisa para levantamento consultando entrevistando e analisando pesquisando em vários arquivos eu fiquei surpreso com penalizado com a a perda de um importante arquivo de um fotógrafo profissional local que tinha uma pequena reserva ainda por conta própria de fotos que ele mesmo tinha tirado da cidade da evolução urbana da cidade durante décadas só que a grande maioria do acervo que ele tinha porque ele não podia mais tomar conta disso se perdeu ele vendeu eram placas de vidro ele vendeu depois de tentar passar isso para a prefeitura para que tivesse algum tipo de cuidado do poder local uma vez que ele já não dava mais conta de cuidar disso estava se perdendo ele acabou vendendo porque a pessoa ia raspar e reaproveitar o nitrato de prata se eu não me engano que é a emulsão que ficava presa nesses vidros aí quando eu fui fazer o meu mestrado eu já tinha isso em mente quer dizer para que que serve para que que serviria um museu numa cidade com menos de 50 mil habitantes e a configuração disso o contorno disso é eu quis dar uma cara para esse museu como um museu que está mais próximo do nível pessoal do espaço da cidade o espaço onde você vence ainda com o seu andar com o seu caminhar eu vou passar rapidamente esses slides devo agradecer também meu orientador José Eduardo de Assis Lefebvre essa era a pesquisa Bariri o café e a república que acabou sendo uma publicação da prefeitura depois postumamente aí são os locais as fontes que eu pesquisei para a obtenção desse texto e aqui o objeto de estudo para este museu para esse outro projeto que é um projeto de mestrado em que eu chamei de museu local são museus do estado de São Paulo em cidades com até 50 mil habitantes em que você vê a iniciativa sendo construída para a história local o museu tem uma função pedagógica e todo esse trabalho de construção deste museu é uma tentativa de causar uma visualidade para a história para a história local o objetivo geral levantar questões diferenciais para a compreensão da realidade atual das iniciativas no campo da museologia em cidades com até 50 mil habitantes investigar soluções locais que possam servir para o conjunto dos museus promover troca de informações e possibilitar a relação entre a realidade desses museus e outras iniciativas brasileiras e estrangeiras a partir de conceitos como o Neighborhood Museums museus comunitários eco-museus etc eu me baseei me balizei nessa pesquisa embalado por esses dois conceitos ensinar história só pode ser obrigatoriamente ensinar a fazer história e aprender história aprender a fazer história do professor europeano Toledo Bezerra de Menezes e não se trata pois de criar um museu comunitário porque ele já existe este museu levantado museu local ele já existe mas de reconhecer a sua existência e fornecer-lhes os meios de desenvolver-se enfim de formar seus animadores saídos do meio para a museologia e a museografia populares do eterno presidente honorário do ICOM e de Vahim procedimentos metodológicos eu tentei dar uma categorização para esses museus através de visitas técnicas escolhi seis museus dentre aqueles que eu já estava inicialmente pesquisando eu escolhi esses seis porque eu achei que eles eram bastante emblemáticos de uma situação que já existe no estado de São Paulo provocada por uma iniciativa do governo de estado que seria a implantação dos museus históricos e pedagógicos que disseminou a ideia da museologia no estado de São Paulo com a criação dos museus mas também com uma disseminação de cursos de museologia aplicados e endereçados a professores da rede estadual a rede regular professores de história principalmente e esses museus históricos e pedagógicos teriam a direção teriam o trabalho todo sendo encampado sendo encabeçado por professores de história que tivessem essa preparação digamos assim a partir desses cursos de museologia isso faz parte do pacote do Vinícius Está em Campos que a Simona já apresentou dos 146 esses dados são de 2005 646 municípios do estado de São Paulo 524 tem menos de 50 mil habitantes e abrigam 17% da população do estado dos 524 municípios 99 deles tem 120 museus ou seja 19% desses 120 museus 84 tem um perfil histórico 21 museus históricos e pedagógicos criados pelo governo do estado estão em cidades com menos de 50 mil habitantes eixo temático origem do colecionismo ou seja o museu tanto os históricos e pedagógicos como esse museu que nasce numa cidade pequena no estado de São Paulo que é o âmbito que eu pesquisei nasce de uma coleção é alguém algum colecionador que doa ou por iniciativa de uma comunidade de um grupo de uma associação ou até da prefeitura local faz encampa esse acervo e a partir dele começa a construir o acervo desse museu isso faz parte quer dizer também esse tema essa utilização do museu como faz parte de um pacote que é herança do período do movimento da escola novista que via a visualidade ou a percepção direta do observador do aluno como um elemento importantíssimo talvez o mais importante para a apreensão para a construção de conhecimento então o museu seria a peça-chave para essa demonstração o museu único numa cidade até 50 mil habitantes serviria as outras escolas que porventura pudesse ter nessa servindo de apoio visual para a história local mas também para auxiliar o aprendizado para todas as disciplinas da escola local o museu teria essa função então de provocar a visualidade ainda num tempo que não existia internet mas também a visualidade direta desses objetos desse culto à história para esses alunos da rede estadual essa ideia é uma decorrência uma herança do movimento da escola nova em que vigorava filosofias do tipo para novos fins a necessidade de novos meios o Anísio Teixeira o Fernando de Azevedo e o Lourenço filho e o Francisco Campos tinham planos de renovação do ensino nos estados e a observação direta como pilar da nova educação e constituindo aí um papel designado aos museus eu comecei a ver com essa abordagem a casa euclidiana que é um dos museus pioneiros no estado decorrente de uma construção de um fazer história a partir de uma figura emblemática de uma figura construída como um herói histórico e euclides da cunha foi um um desses pioneiros a integrar um movimento a integrar o movimento a ter sua figura associada ao movimento de criação de ícones de heróis históricos e a casa euclidiana nasceu do culto que se tinha em São José do Rio Pardo a figura do euclides da cunha euclides da cunha escreveu os sertões quando ele era engenheiro da da secretaria não lembro o nome da secretaria na época mas era uma espécie de secretaria de obras da época e ele era um engenheiro e fazia a visitação da obra acompanhava a construção da reconstrução de uma ponte que sobre o Rio Pardo no município de São José do Rio Pardo e lá ele tinha um um casebre uma construção de zinco em que ele se abrigava na chuva porque era totalmente fora da cidade ele se abrigava da chuva do calor e tal e foi lá que ele começou ou escreveu boa parte do seu livro mais conhecido Os Sertões depois da sua morte ele fez muitos amigos em São José do Rio Pardo ele passou lá dois anos e ele fez muitos amigos e depois da sua morte esses amigos resolveram a partir de 1912 fazer uma peregrinação uma eles chamaram de Romaria Cívica para este para esta cabana em memória do Euclides da Cunha e com isso foi sendo criado um culto a Euclides da Cunha nessa cidade a rede estadual de museus foi muito influenciada foi muito inspirada nessa iniciativa que acabou acontecendo em São José do Rio Pardo porque eu acredito também que o governo os dirigentes da cultura na época imaginavam que procedimentos iguais poderiam acontecer em outras cidades tendo outras figuras históricas como objeto de culto e por isso cada museu histórico pedagógico além de ser uma característica da historiografia da época você tinha que ter um museu e esse museu tinha que estar associado a uma figura e tem alguns casos eu vou ver o caso de Itápolis que cria algumas situações bastante bizarras porque o museu tem obrigação de cultuar um personagem que tem uma história muito distante da própria cidade aqui é uma foto do curso de museologia que aconteceu essa foto está de Andradina você pode perceber que isso é um cinema adaptado para receber os professores da rede estadual para receber do próprio Vinícius Estar em Campos as orientações ou formulações a respeito de museologia ele tinha um curso que durava dois dias oito horas em cada dia e os professores eram estimulados a participar por um acréscimo de pontuação alguma coisa que revertia em alguma vantagem em termos de carreira tal com uma pontuação alguma coisa assim eles não e esses professores depois além da disseminação da ideia do museu como uma forma de associar ao ensino auxiliar o ensino esses professores é desse pessoal que sairiam os profissionais da futura rede de museus históricos e pedagógicos esses são os museus analisados então é a Casa Euclidiana de São José do Rio Pardo o Museu Municipal Gesuado do Oliveira em Mirassol o Museu Histórico e Pedagógico Alexandre de Gusmão em Itápolis o Museu Histórico Municipal Luiz Saf de Barra Bonita o Museu Histórico e Cultural Nazaré Reis em Rubinéia e o Museu Municipal de Bariri cada um tem uma história bastante diferente a distribuição deles no estado em vermelho eu começo com a Casa Euclidiana essa é a a Choupana essa é uma foto de 15 a terceira edição da Romaria Cívica essa essa obrigado cinco minutos essa essa Choupana agora virou patrimônio nacional pelo IPHAN em 1938 ainda ela está nessa redoma de vidro acho que ainda é possível vê-la esse é o acervo do museu com peças e retratos da história de Euclides da Cunha esse museu também faz parte da ele está municipalizado mas faz parte das comemorações da Semana Euclidiana que acontece em agosto de todos os anos em São José do Rio Pardo Mirassol tem um museu municipal de Esvaldo de Oliveira que era um funcionário da prefeitura que percebeu com a volta isso em 1945 com a volta dos pracinhas da cidade ele percebendo esse é o movimento histórico ele pediu que os soldados doassem os seus pertences farda capacete e outros objetos usados em campanha para que cedessem para a história para contar a história daquele momento e com isso nasceu numa das salas das salas da prefeitura doadas pelo prefeito o que seria o museu municipal que depois recebeu o nome dele Jesualdo de Oliveira aqui estão eu peguei o museu ainda em reforma são os objetos doados pelos pracinhas e eu queria dizer sobre a associação que teve o Jesualdo de Oliveira um visionário que percebeu o potencial de que esses objetos poderiam ter para contar a história e associado com o Cândido Brasil Estrela que é um figurão da cidade teve uma uma formação bastante eclética ele morou em Paris ele era carioca morou em Paris mas logo cedo atendendo a um reclame do tio ele foi ganhar vida no interior do estado fazendo demarcação de terras e ele fez fortuna assim e esse cara o Cândido Brasil Estrela fundou no fim da vida uma fez uma fundação que ele doou metade dos seus bens para essa fundação e essa fundação é o que rege que acabou dando o respaldo para este museu quer dizer é uma iniciativa totalmente local por um museu que criou acabou criando uma 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 esfera uma 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 cultura local de respeito vamos dizer assim a essas iniciativas que são bastante raras a prefeitura ainda se preocupa com o museu tanto que ele foi reformado recentemente esse é o prédio antes da reforma essa reforma que terminou em 2008 o acervo todo reformado todo recondicionado fez ainda recebe do poder local ainda uma atenção que é bastante rara nas prefeituras do estado do estado de São Paulo aqui é um diorama do museu uma coisa ainda informação eu peguei ainda uma parte bastante estava iniciando a recolocação das peças no prédio novo do museu a cidade de Itápolis está situada por onde passaria o tratado de Tordesilhas esse é o prédio da cadeia do foro que abriga hoje o museu o museu está em estado de abandono a prefeitura ainda luta com poucos recursos para a manutenção desse museu aqui nós temos a inauguração eu queria falar desse José Toledo de Mendonça que é na verdade um herói que fez durante toda a sua vida a manutenção do museu praticamente sozinho comunicando com a estrutura da secretaria de estado quando ainda vigia a presença do Vinícius está em campus aí está o prefeito que fez uma parte atuante foi uma parte atuante nesse processo mas que logo em seguida não houve continuidade quer dizer é um problema sério nas iniciativas em museologia no interior do estado nas cidades pequenas principalmente essa é a praça onde está situado o museu lá no fundo e o tratado de Tordesilhas onde este é o marco em primeiro plano é o marco onde o passo tratado e o Alexandre de Gusmão é um diplomata português que fez foi de capital importância para a extensão através do tratado de Madrid das terras portuguesas para além do tratado de Tordesilhas então essa associação presença do que seria o Tordesilhas a linha de Tordesilhas passando por Itápolis e Alexandre de Gusmão sendo aquele que ultrapassou foi um dos responsáveis por a ultrapassagem das terras portuguesas além dessa linha que passa por Itápolis esse é o acervo é um acervo bastante rico mas que está bastante carente de trato e de orientação de alguma atitude museológica que dê sentido para isso tudo e que o observador o visitante possa usufruir isso de uma maneira mais satisfatória mais proveitosa Barra Bonita quatro integrantes que fizeram a história local são pessoas que não tinham nenhuma formação nem histórica nem museológica e eles tiveram a incumbência do prefeito local de fazer uma monografia sobre a história municipal e a criação de um museu essa é a Célia que é uma das participantes daquele grupo os outros três já são falecidos e eles fizeram o museu como eles percebiam o museu ocupa a antiga estação da Estrada de Ferro o acervo do museu foi todo feito a partir de doação muito inspirado na própria constituição dos museus históricos e pedagógicos eles noticiavam nos jornais locais solicitando que o povo doasse peças que eles pudessem utilizar no acervo do museu aqui a gente vê algumas imagens que são iniciativas da Janaína que é a atual diretora a Janaína tem 26 anos é a diretora do museu e ela faz a administração desse museu como quem com um nível de despojamento e de desprendimento ela trabalha de fim de semana de sábado de domingo e ela não ganha mais por isso quer dizer a administração do museu deste caso e no caso de Itápolis também quando da administração do professor eram de puro desprendimento quer dizer eles dedicavam seus horários de fim de semana durante a semana simplesmente para que aquilo não morra para que não morresse está aí ela por exemplo arrebanhando doações por exemplo essa exposição que ela conseguiu um empréstimo para uma exposição de arte e de objetos indígenas do museu Índia Vanuíri de Tupã o acervo foi montado no museu de Barra Bonita e ela teve que emprestar manequins de lojas da cidade para poder fazer uma exposição algo que pudesse ser mais útil mais didático aos olhos do visitante o museu de Rubinéia nasceu também com a iniciativa de um professor de história local sem nenhuma interferência externa e ele fez Rubinéia tem uma história interessantíssima porque ela foi mudada de sítio porque ela teve que dar lugar para o enchimento da usina de Ilha Solteira ela foi engolida o sítio o antigo sítio urbano foi engolido pelas águas da represa aí você tem uma foto do desfile comemorativo do enchimento com as bandeiras e tal e houve muita luta houve de diversas maneiras teve o prefeito que teve que fazer uma campanha e emprestou dinheiro para que houvesse a compra de um novo lugar para uma nova localização para a cidade teve um outro munícipe o aparecido Galdino Jacinto que era uma figura muito que eu vou ter que falar super rapidamente mas que tem uma história belíssima e que essas histórias não estão presentes no acervo do museu porque não tem uma 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 formação não tem um preparo para que esse acervo seja exibido seja organizado e é uma história que se perde e o museu de Bariri que ficou somente na intenção você tem o prédio em que inclusive foi grafado na fachada museu mas que ele teve uma duração de seis meses mudou nesse meio tempo mudou a administração e a prerrogativa do prefeito na sequência que era de um partido de oposição ao prefeito anterior simplesmente abandonou o projeto e isso foi totalmente desfeito a rua onde o museu está localizado construções típicas da época do café que poderiam ser exploradas no acervo do museu o prédio do cinema e isso ilustra um pouco do abandono que esses museus pequenos e que poderiam ter um papel melhorado e que eles estão gritando por algum tipo de ajuda porque sem alguma ajuda externa certamente farão perder-se e grandes acervos de muitos colecionadores particulares vão ser vendidos porque simplesmente não tem quem cuide mais dessas coleções tá bom? muito obrigado desculpa o estouro do tempo gostaria de agradecer o Elísio e deixamos para depois os comentários e agora a apresentação da professora doutora Maria Cecília França Lourenço Boa tarde para todos quero manifestar a emoção de poder dividir com vocês uma parte de um trabalho que eu venho fazendo e especialmente de estar sendo convidada pela Renata que há muito tempo eu acompanho o desenvolvimento dela sempre com muita satisfação eu me propus a pensar um pouco conhecendo o trabalho tá bom o som? conhecendo um pouco o trabalho dos meus dois colegas de mesa que também é uma satisfação poder dividir eu me propus a pensar um pouco essa questão de manter e transformar ligados à memória hoje nós temos uma variedade enorme de tipologias museais inclusive essa imagem que vocês têm é do museu do amanhã então as definições clássicas de museu fisicalidade ficam bastante discutíveis quando nós pensamos no museu do amanhã qual será o acervo do museu do amanhã ou é um nome retórico claro que todos aqui são da área e sabem do que eu estou falando então eu me propus a dividir essa questão enfatizando a questão da memória do lugar em contraposição ao lugar de memória do Pierre Norrat dividir então um pouco algumas reflexões gerais numa segunda parte eu queria discutir um pouco com vocês que os nossos museus histórico pedagógicos e históricos de um modo geral no estado de São Paulo sem contar com o museu paulista que é do século XIX eles na verdade vão ser implementados a partir do momento em que todo um outro conjunto de museus no mundo estão vivenciando a era do espetáculo então a segunda parte que eu estou pensando em falar dessa questão escolhi dois exemplos para nós pensarmos um pouco qual o futuro do museu e quais as questões que nós podemos pensar para manter e transformar porque na verdade o museu é como um organismo humano sempre se transformando e eu imagino que seja possível manter e transformar desde que nós possamos ter uma série de condições que eu vou procurar colocar nessa chancela da memória então a segunda parte que eu dividi eu pensei em mostrar algumas questões de quais são os valores de memória que estão em jogo quando o moderno brasileiro é implantado porque me pareceu que de certa forma elas são muito diferentes da memória pensada no período dos museus histórico pedagógicos então talvez por contraste nós possamos pensar que a memória é uma edição como uma história é uma construção é uma edição e toda vez que nós estamos à frente do museu nós podemos ser protagonistas mas não podemos fazer um diálogo voltado para um segmento muito curto então o roteiro geral é esse e eu pensei em trabalhar com vocês a respeito dessa multiplicidade de questões que estão colocadas aí no museu um documento recente erigido pelo Ibram ele vai colocar uma série de questões que nos deixam bastante preocupados então nós temos museu nômade museu virtual museu etéreo até onde nós vamos multiplicar estas questões enquanto nós estamos falando de museus que tem acervos sólidos ecléticos mas sólidos e eu acho que se há uma diversidade de modalidades há uma unidade desde 89 aproximadamente através do Internacional Council of Museum enfim uma das referências não a única que a gente pode ter para pensar mais sistemicamente que eu acho que museu sempre nós temos não nos sentimos tão solitários tão isolados e nós que nós precisamos dialogar com os demais aprender com os outros trocar com os outros nós temos então esta possibilidade de estar com uma coerência de definições mais ou menos comuns desde 89 a respeito de museu quando se fala em museu esses elementos que estão aí coleção aquisição conservação investigação educação comunicação e exibição eles sempre são consensuais mas se eu estou falando do museu de amanhã que me parece que ainda não chegou né como é que eu vou pensar nessas funções todas por outro lado os museus eles têm desde o gabinete de curiosidades renascentista no século 16 ele tem funções muito estabelecidas que de certa forma permeiam essas que nós temos mais ou menos desde 89 eu não quero fazer marco demarcatório de data aqui mas que vai estar voltada para essa formulação sobre o que seria patrimônio mas sempre o patrimônio que é uma palavra bastante antiga que tem mais de 20 séculos de duração é aquilo que o pai passa para o filho são os bens do pater-família como vocês observam é uma visão bastante masculina do mundo embora o museu tenha bastante uma linha feminina né mas é uma visão bastante é o que o pai aquele provedor único onipotente passa para o seu filho em geral por consanguinidade por extensão por uma comunidade então todas essas questões já estavam colocadas na verdade desde o gabinete de curiosidades esse é do século XVIII e o gabinete de curiosidade desde o renascimento ampliação dos horizontes enfim aquilo que todos aqui conhecem nós vamos encontrar essa visão é deleite é o raro é o precioso é o único né tem a página do tempo pertenceu como um patrono né mas isso não é uma coisa nova isso é uma coisa que já na Roma antiga do direito romano nós vamos encontrar então me preocupa muito a conceituação desse sentido de memória que está intrínseco a essa questão essa memória rosa sem conflitos sem contradições que não faz parte do mundo que nós vivemos a grande maioria trabalha aqui em museu e sabe que museu é área de conflito muito forte né uau queria então me deter nesta questão de que os museus histórico pedagógicos histórico de um modo geral no estado eles são implantados criados no momento em que nós estamos na sociedade de espetáculo né eu não estou pensando no texto do Gui de Borde meia oito eu falo no sentido mais comum da palavra que o museu ele tem que estar próximo desse show mega exposição então ele está dentro desse universo quando se criam os museus histórico pedagógicos entretanto eles conversam mais com o século dezenove do que com os museus dos anos setenta há um uma diferença de linguagem que eu acho que pode ser um primeiro elemento para nós entendermos a criação desses museus os meus colegas que me antecederam trouxeram os aspectos geográficos literários trouxeram a questão da ferrovia eu queria trazer um pouco alguns outros elementos e na verdade a forma de comunicar nessa era do espetáculo transforma um pouco o museu e muitas vezes em negócio não é diferente do que a gente vê hoje big exposição quanto fica quanto entra de orçamento etc mas ele é simultâneo a essa criação dos museus quase que ficou uma cisão entre museus mantidos pelo estado provedor que gere um pouco aquele sentido do paterfamília com museus que passaram a ser na verdade grandes negócios os tesouros do Tancamon as grandes exposições dos anos 70 que davam muito dinheiro muito patrocínio e que estão visceralmente diferentes do que nós conhecemos na realidade das redes museais dessa maneira a memória que nós estamos pensando aí que vai estar colocada nos nossos museus é um pouco aquilo que o Pierre Renovar nos ensina sobre o lugar da memória a memória não existe mais quando ele escreve esse ensaio nos anos 80 ele diz e como ela não existe mais agora ela está nos monumentos nos edifícios que são lugares de memória e me parece que de uma certa forma os museus histórico-pedagógicos foram criados como lugares de memória não há mais a memória de 32 para São Paulo então vamos fazer um lugar da memória ninguém sabe quem é o Austin Lewis então vamos lembrar estes essas grandes figuras não é? e nesse sentido os centros culturais que estão a partir do final dos anos 70 vocês tem aí esse vocês conhecem que é o centro Jorge Pompidou Boburg ele é um projeto desses dois arquitetos Piano e Rogers o projeto dele é de 72 é um concurso enfim uma série de circunstâncias e é isso que está se fazendo quando estão fazendo apropriações da residência de patronos da história esquecida das lutas perdidas o que nós temos aí no mundo é isso uma realidade diferente da nossa em termos o centro cultural São Paulo ele o projeto dele é da data em que é inaugurado o centro cultural do Boburg essa maravilha e da Lina Bo no centro de Pompeia projeta de 77 também e ela vai abrir com uma memória muito interessante a figura da Lina eu acho que sempre merece todos os estudos possíveis imaginárias porque enquanto a gente está olhando para um lugar ela está olhando para o outro tem Prometeu e tem Epimeteu quando eu estudo a Lina eu sempre me sinto Epimeteu o Prometeu que vê antes e o Epimeteu que vê depois então ela vai fazer essa exposição que está aí no alto que é Caipiras Pau a Pica quer dizer ela vai inovar muito o teatro que ela constrói o design que ela cria são questões bastante interessantes completamente diferentes dos nossos museus histórico pedagógicos então eu queria um pouco já começar a trazer esses elementos para nós entrarmos nesse outro aspecto o Memórias do Modernismo eu acho que Memórias do Modernismo também nos mostra um outro caminho eu escolhi dois dos seus intérpretes interessantes não diria maior ou menor mas interessantes que são Mário de Andrade e Oswald de Andrade Mário de Andrade ele vai com Oswald de Andrade num primeiro momento eles vão procurar uma série de questões conjuntas ligadas à estética de renovação modernista mas logo eles veem que aquelas farras de 22 não criam cultura não criam mudança não criam transformações e nós temos então a partir dos anos 30 segundo Mário de Andrade um ano mais de construção as ênfases começam a mudar um pouco e aprofundar em três direções sobre o meu aspecto uma que é a busca do autenticamente nacional o que é o autenticamente nacional? não é? a importância da educação aquilo que meus colegas estavam dizendo né? exatamente esse esse período esse período da escola nova ele coincide com a difusão do a lição das coisas que vem do século XIX as coisas ensinam materializam a história materializam a pedagogia e são questões do século XIX como vocês sabem data do século do fim do século XIX 1889 quando Rui Barbosa traduz né? a lição das coisas e pensa numa reforma grande que é uma base do Estado Novo e que é uma base também da escola que é a questão dos objetos que materializam ensinamentos basta eu expor isso aqui vocês já tem uma visão disso não preciso mais nada eu exponho isso eu coloco isso ao colocar eu consubstancio um valor não é? são questões diversas dessas que nós estamos vendo no Mário de Andrade porque eles não acham que a memória resida nos objetos embora eles fossem dois grandes estetas etc eles não acreditam que a memória seja consubstanciada nos objetos pra eles muito mais o o mito fundador vamos chamar assim né que pode nos ajudar a repensar as nossas raízes do autenticamente nacional da importância da educação e da coesão regional paulista afinal valores republicanos né advém de alguns elementos diferentes para Mário de Andrade advém do negro do imigrante ele pensa plural ele não pensa São Paulo como eu um Andrade paulista de 400 anos ele vai pensar no negro ele vai pensar no imigrante ele vai pensar na artisticidade do negro que nós aprendemos tão pouco e ele vai fazer todo um trabalho seja um departamento de cultura e tal pra revisitar essas nossas origens que em grande parte estão distantes e apartadas dos nossos museus históricos a outra questão que eu acho bastante interessante é a questão do Mário ir atrás do desenho das crianças o que ele está discutindo pra mim ele está discutindo esse gosto que nós temos único pela herança europeia e está perguntando faz perguntas que aliás nós não respondemos até hoje ele está perguntando e o que mais compõe a autenticidade nossa que eu não acho que é uma pergunta que nós já conseguimos a pluralidade que a questão que o Mário coloca vai ter Oswald de Andrade já em final de 28 vocês sabem que depois disso eles brigam completamente e aí muda muito do movimento moderno tendo em vista que os dois grandes pilares não vão mais na missa juntos Oswald de Andrade vai a partir de 28 com o manifesto antropófago que eu coloquei um pedaço aí pra vocês ele vai trazer um índio as minhas amigas antropólogas gostam do Mário e do Oswald como eu vai trazer um índio mas não aquele cristianizado o que entregou a sua tribo pra que o branco pudesse ocupar a cidade não tá procurando realmente os elementos iniciais a coesão interna das tribos não é e o manifesto antropólico eu selecionei esse pedaço que ele fala que já tínhamos surrealismo já tínhamos já tínhamos porque perdemos é um pouco a sensação que a gente tem quando a gente chega no Egito primeiro a gente tem que dar as costas um país que criou aquilo e que hoje vive se a gente virar 180 graus a gente fala como a humanidade anda pra trás obrigada como a humanidade anda pra trás o povo que já resolveu o problema do espaço do vazio do minimalismo aí depois passam-se séculos pra gente voltar então eu escolhi vou acelerar em relação a possibilidade de vocês fazerem perguntas os nossos modernistas eles estão muito interessados nessas questões Mário de Andrade tem uma série enorme de retratos mas ele ele diz escreve que ele gosta desse que ele é caipira interiorano que tem balãozinho lá no fundo festa de São João né e ele vai ser o artista que vai atrás desses artistas populares ditos na IF é o Cardozinho né que era um artista que os os modernistas descobriram a questão do circo das artes ditas populares e ele quando vai pro Rio exilado porque há uma mudança de governo ele vem pra São Paulo e vai procurar o barroco caipira daí ele fala mas caipira gostoso de dizer né é caipira então ele vai estudar freio jesuíno de Monte Carmelo vocês estão vendo aí é o teto do Rosário né da igreja do Carmen perdão em Itu e ele vai dizer ele faz os santos mulatos ele faz os santos negrinhos como os filhos dele que fantástico né então eu acho que o conceito de memória e o conceito tô brigando aqui e o conceito de Oswald o retrato dele feito pela Tarsila eles se cruzam bastante nessas duas questões a busca do autenticamente nacional que sempre é um problema de patrimônio é um problema de memória e nessa busca de origens que não sejam as europeias os nossos grandes heróis as nossas grandes lutas e que vão estar de certa forma na base da construção dos nossos museus quando se criam os primeiros museus o ICOM define museu como vocês estão vendo e de certa forma essa definição não ajudou muito a constituir como também não tem ajudado muito a repensar museus em muitos casos e nós estamos observando que num país em que os dados são alarmantes sobre essa questão do índice da exclusão social de 2009 que nos deixa para nós que amamos os museus muito preocupados mais de 90 municípios não possuem museus sala de cinema teatro espaços culturais multiuso 90% nunca entrou um museu então é museu para quem mesmo que nós fazemos museu não é coisa para números mas é espantoso ver como a cultura museal não é um bem para todos na prática é claro está que também não vão no cinema os números de museu e de cinema são muito parecidos assim como espetáculos de dança a situação das bibliotecas está bem melhor obrigado já já eu termino em 94 se extinguiram 20 dessas instituições museais em 2000 em 2000 41 dessas instituições foram municipalizadas hoje passados 11 anos muitas desapareceram o caminho que vinha desde 50 quase 50 anos né foi revertido então a gente tem essa é a lista do diário oficial claro numa cadeia de cidades que nós poderíamos rever os quatro pioneiros que foram construídos por jânio quadros que queria ser presidente e era governador do estado se junta ao instituto histórico geográfico e cria quatro museus de presidentes né ele era bem interessante o jânio quadros porque ele não era paulista né ele morava em são paulo nascido em mato grosso do sul ele começa a construção cultural pra chegar a ser presidente quando chega desiste mas fez um esforço enorme pra chegar a essa situação observem então que além da estrada de ferro há uma série de outros fatores passados os anos que Deus o tenha nós podemos ousar pensar diferente criar de outra maneira olhar para o lugar onde nós estamos tem rio tem fábricas por que nós não repensamos essas questões olhando pra paisagem cultural e a paisagem natural por que que nós não pensamos as dificuldades que as comunidades não os nossos pares nós que estudamos etc não todos as várias memórias eu estou chamando aqui memória do lugar entendido o lugar no sentido antropológico que é identitário relacional histórico segundo o nosso querido Marco G então por que é que nós não fazemos dele um lugar olhando as diversas memórias que nos cercam obrigada queria agradecer a apresentação sempre instigante enfim eu não quero tomar muito tempo com comentários a ideia que a gente possa abrir para perguntas na verdade a gente é uma pauta mais extensa que a ideia era que a gente pudesse levantar aí algumas questões prioritárias para os museus histórico-pedagógicos a gente aí está correndo contra o tempo aí na nossa programação então a minha proposta é que a gente possa deixar para amanhã na plenária também incorporar essas questões a ideia dessa reunião hoje era muito no sentido de um primeiro encontro uma primeira articulação uma primeira provocação acima de tudo e portanto vimos como muito importante poder articular que eu acho que foi super bem sucedido um conjunto de pesquisas já realizadas e pensamentos diversos apontando para muitíssimas questões pertinentes aí na questão da nossa especificidade que é o conjunto de museus histórico-histórico-pedagógicos aqui do estado de São Paulo a Simona Misanos aponta aí a questão de uma trama de relações para o olhar para o futuro que a professora Cissa também retoma essa linha passado presente futuro como também a gente pensar um presente atualizado e um futuro para as nossas instituições museológicas e no caso dos museus históricos essa questão tem toda a pertinência a questão dessa criação dos museus históricos pedagógicos a partir de um sentido muito celebrativo laudatório a partir de figuras importantes como se dá isso e a Simona vai trazer de novo uma série de referências importantes aí no percurso de criação e implantação desses museus que mais o Eliso também vai fazer um recorte que eu acho que tem toda a pertinência para a gente se aproximar que é um pouco o recorte desses museus em cidades até 50 mil habitantes acho que tem uma demanda de interesse sempre a gente pensar nessas diferentes escalas há muito pouca aproximação e eu acho que o trabalho dele vai contribuir bastante chamando a atenção muito na relação uma vez que ele fala de museu local acho que o que emergiu muito das questões dele é exatamente a relação com os próprios poderes municipais as prefeituras que a gente sabe que também é uma questão importante para a gente se aproximar e aí a Cissa vai trazer uma trama muito interessante aí de aproximação de temporalidades diversas aí trazendo muito também questões de pesquisa da Cissa já de um tempo muito longo focado no modernismo mas também focado na questão das instituições museológicas eu acho que aí quando traz algumas questões e alguns conceitos especialmente a questão de lugares da memória e contraponta memórias do lugar esse fio que traz das questões do autenticamente nacional do modernismo como isso de alguma forma a gente pode se apropriar para expandir talvez a nossa possibilidade de pensamento em relação aos próprios acervos e instituições constituídas como MHPs eu acho que a Simona falou uma coisa que me chamou muito a atenção que é talvez olhar esse diverso com o interesse eu acho que tem uma fala recorrente em todos nós de o diverso como descarte quase e eu acho que o que falta de fato e eu acho que as pesquisas aqui trazem é esse olhar aproximado que desperta essas possibilidades e que pode prever descartes mas mais do que tudo podem prever aproximações e novas leituras atualizadas a partir desse fio aí que foi colocado aqui na mesa então assim de forma geral porque eu falei que eu não ia falar muito eu já falei hoje eu estou terrível eu queria abrir para perguntas antes gostaria de saber se a mesa quer fazer alguma colocação é tão instigante a gente ouvia a fala do colega do outro e é muito rica essas várias formas essas provocações que a professora Maria Cecília fez das várias formas que a gente pode ter de produzir a memória de olhar para a memória de organizar para a memória o que eu acho importante para ficar também com uma informação para vocês que todo esse esforço de procurar contar o ideário que motivou a criação da rede de museus é para no final dizer assim olha houve uma forma de organização da memória que foi privilegiada nesse processo que é a memória vista a partir da lente do estado e não da lente do município ou da cidade só que assim num certo sentido esse projeto da implantação foi um projeto educativo histórico e político evidentemente que ao longo desses 50 anos criou um paradigma de organização da memória onde o estado tem veja só que coisa linda bonita porque o estado hoje promove esse debate abre esse debate mas naquele momento impôs-se uma determinada visão da história que é uma visão bastante já debatida na universidade de São Paulo que não teve nenhuma participação nesse processo mas que privilegiava a história a partir dos fatos políticos e dos heróis dos nossos heróis então o que que faltou olhar justamente a história do imigrante a história do migrante a história das comunidades negras índias que faziam parte que fazem parte que estão lá e várias outras histórias locais a história de instalação de uma fábrica a história de instalação de uma barragem a história da 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 vegetação daquela daquela região a história da da fauna daquela região a história do da geologia daquela região dos minérios daquela região ou seja tem tanta coisa para a gente contar agora a partir justamente desses desses vários pedacinhos que foram guardados né dos acervos né uma moringa um pedaço de pedra um um pássaro empalhado é um um botão da revolução de 32 é que parece um um quebra-cabeça sem sentido né a gente começa a perceber que faz um sentido né é um são objetos são relicários de uma tentativa de construção da história e que talvez hoje eles devam ser permeados de outros objetos de outras histórias fazer esses contrapontos né provocar puxa mas é isso estava acontecendo no interior e o que que está acontecendo né em São Paulo movimento de arte concreto de neoconcreto né o exemplo que a Cissa dá ali na bobagem é muito bacana porque ela passa o largo né ela não está nem aí com nada disso e vai lá inaugura o SESC com uma exposição de dos objetos de trabalho né do uso da lata da madeira do como que o caipira né como que o operário se apropria daqueles objetos e cria outros objetos com outros sentidos né então eu acho que frente a isso vocês têm uma liberdade e uma responsabilidade enorme né e com certeza nós estamos aqui para apoiar todos os os mergulhos e as pesquisas só um informe parece que está chovendo muito lá fora as outras redes estão finalizando os trabalhos e por uma questão das comunicações entre os edifícios eles vão ter que passar por dentro aqui do auditório tá então vai ter uma certa movimentação ah eles saem aqui no palco um pouco pior do que eu tinha imaginado assim e tá e a previsão é de que eles encerram as 16 quando eles vêm né é isso falei direitinho então agora as perguntas por favor oi é Ricardo Borges eu sou do Museu Paulista da USP então é o seguinte é sobre aquela ideia de que a dificuldade de acesso a material sobre o Museu de História o Museu Paulista ele mantém uma biblioteca assim com dezenas de milhares de volumes exatamente sobre o Museu de História sobre a questão conceitual sobre a questão dos acervos de conservação de cultura material a educação e tudo isso aberto ao público aberto a qualquer pesquisador e o Museu Paulista também mantém uma publicação que é os anais do Museu Paulista que na gestão do professor Uriano foi renovada então nós estamos com a nova série que é uma publicação que sai duas vezes por ano vamos dizer assim enviada para qualquer instituição que a presta então existe bastante material sobre o Museu de História e acessível por exemplo o Museu Paulista aqui no Ipiranga aqui em São Paulo então eu acho que é acessível a maioria das pessoas tá só isso Oi sou Isabela aqui e sou estudante de História e eu queria hoje de manhã a gente teve um pequeno debate entre se não me engano o coordenador do Paulo de Marília e o Sartini que estava participando da mesa sobre a questão dos museus espetáculo ou não é museu espetáculo o Sartini dependendo que todo museu é espetáculo enfim o Paulo se não me engano o nome dele era Paulo argumentando que não é bem assim e a professora Cecília comentou um pouco sobre esse mesmo assunto tratando do Museu da Manhã lá no Rio no Rio também assim como aqui em São Paulo nós tivemos dois museus patrocinados pela na sua implantação pela Fundação Roberto Marinho lá também agora tem três museus bastante parecidos nesse sentido na monumentalidade e na questão da tecnologia sendo implantados também então queria que os dois outros componentes da mesa comentassem esse mesmo tema sobre esses grandes museus sendo inaugurados que tem acho que qualquer museu tem essa dimensão política a gente está vivendo numa época de grandes transformações nas grandes capitais por conta dos grandes eventos que vão ser sediados no Brasil então queria comentar essa questão assim como os museus históricos pedagógicos muitos foram implantados em curto espaço de tempo e acabaram tendo um certo abandono enfim um abandono digamos assim se esses grandes projetos também se vocês acham que podem ter o mesmo o mesmo caminhar ou se eles são mesmo uma coisa que vai nesse viés de espetáculo ou não eu acho que a gente vive uma atualidade em que a questão do espetáculo e do capital é o que está fazendo o momento vamos dizer assim a gente precisa do fomento para aquilo que não está associado a um retorno de visibilidade e o capital se interessa pela visibilidade é mais fácil você fazer um grande evento que possa ser midiático vamos dizer assim e o capital se interessa é fácil você conseguir verba patrocínio quando você tem uma condição como essa agora isso não esgota as possibilidades né é ruim isso não sei talvez acho que tem que existir assim para a gente superar essa fase talvez não sei não saberia dizer nesse sentido da decorrência desse fato se isso é prejudicial certamente isso abafa algumas outras iniciativas mas se talvez esse fosse o preço a se pagar para que depois a questão do museu se interiorize e se aproxime mais do indivíduo não tanto com o interesse primário do retorno financeiro mas com uma ideia um pouco mais pensada e um pouco mais atuante dos gerentes da cultura eu acho que seria bastante desejável que políticos em geral tomassem a dianteira nesse processo e não ficasse atrelado simplesmente a um a um evento que tem também o seu retorno político eu acredito nisso boa tarde eu sou a Alessandra do Museu Histórico Pedagógico doutor Washington Luiz e eu tenho várias colocações que talvez cabam mais para o CISEM do que para os palestrantes uma delas é que eu estou desde 2001 então eu entrei pós municipalização e a impressão que eu tive na palestra de vocês é que vocês conhecem muito mais a história do museu do que eu própria e a questão que nós em 2007 comemoramos 50 anos até fizemos uma pesquisa para isso mas que existe muito mais material e uma facilidade muito maior na mão de vocês do que na nossa então uma proposta que eu faço é de ter mais acesso a essas pesquisas facilitar um pouco mais para a gente conhecer a memória desse museu e ter para saber fazer o caminho seguinte então a troca desses materiais até o colega da USP também disse que tem bastante material então isso é muito importante lá para nós outra coisa é que sempre me cai um dilema muito grande porque o Washington Luiz parece que tem uma relevância histórica muito grande nacional até e para o estado de São Paulo sendo o tal do paulista de Macaé e eu acho que nem Macaé que é a cidade natal dele faz essa homenagem histórica para ele e veio para Batatais esse presente mas que não existe uma identidade também do Washington Luiz com a cidade tanto é que a professora Maria Cecília nós não estamos mais naquele prédio fomos transferidos para uma antiga estação ferroviária e agora ocupamos só dois galpões um galpão aquele prédio está abandonado um processo terrível e nessa fase de mudança para a estação eu acabei levando o acervo do Washington Luiz para a casa onde o Washington Luiz morou que faz parte de uma fundação cultural em Batatais e hoje semana que vem quando eu estiver em Batatais eu estou resgatando esse material de novo para o museu porque sempre eu fico nesse dilema gente o museu é histórico o Washington Luiz e eu não tenho o acervo do Washington Luiz e ao mesmo tempo a gente consegue fazer um trabalho bacana na cidade pensando a identidade da cidade e aí eu quero e acabei de preencher um questionário sobre o plano museológico se o museu possui o plano museológico e o meu argumento é que não existe uma equipe para eu desenvolver o plano museológico mas eu sempre fico num dilema eu levo eu acho importante eu acho que dá um marketing dá uma questão importante eu levar o nome o Washington Luiz mas eu não sei como trabalhar ele lá eu não consigo me identificar com ele eu não consigo está difícil então uma diretriz aí do CISEM eu trabalho mais a questão do museu local do que o museu Washington Luiz então pedindo aí umas diretrizes do CISEM eu acho que você levantou dois aspectos importantes aí o título o nome que o museu leva e a necessidade da recuperação desses documentos históricos a gente vem insistindo bastante isso a cada solicitação a gente aos poucos está tentando estruturar de forma melhor hoje a gente falou um pouco sobre isso meio separadamente mas aos poucos a gente vai conseguir fazer a extroversão um pouco de como a gente está pensando em trabalhar mas a gente tem insistido na necessidade do recolhimento dos próprios documentos institucionais muitas vezes não tem nem acesso ao próprio decreto de criação enfim instrumentos básicos até legais no sentido de pleitear eventualmente um convênio concorrer em algum edital etc então por um lado acho que se aponta isso a gente pode fazer um esforço aí no sentido de tentar localizar essa documentação específica do museu de vocês agora o outro aspecto é em relação dessa identidade com o próprio local a questão do pertencimento do museu no seu local e aí também eu acho que abre eu acho que muitas das questões foram levantadas aqui dizem respeito a esse debate e eu acho para dizer apenas para não me estender aqui que é há uma enorme pertinência nessa discussão que deve ter de ser feita no âmbito coletivo evidentemente que também talvez nesse processo possa possibilitar a consolidação de instâncias coletivas para que depois possam também abrigar a própria gestão do museu o que eu quero dizer com isso criação de conselhos etc algumas diretrizes também que a gente tem buscado a trabalhar e que a gente espera ter aí consolidado uma espécie de guias para que vocês possam ter o passo a passo de como consolidar essas atuações acho que eu queria complementar rapidamente como é seu nome? desculpe desculpe é a Alessandra Alessandra eu acho que você está preocupada assim com o objeto da tua exposição como reunir algumas peças que deem enfim corpo ao museu e que possa atrair um certo público bom eu sugiro a você fazer uma investigação no próprio museu paulista porque o museu paulista ele detém um pouco do acervo da memória dos quatro presidentes republicanos é é é é é um dos locais também depositário da memória né algum objeto pessoal alguma coisa assim é acho importante também você fazer um uma um cruzamento aí um intercâmbio com o museu republicano convenção de tu que pode ter informações interessantes né pra é é enriquecer o panorama histórico político do do período outra coisa também assim é os primeiros quatro museus históricos e pedagógicos criados dos presidentes republicanos eles são entre aspas né os patronos de toda a rede né foram foram os quatro que deram origem pra toda a rede na verdade é assim o Solon só queria criar quatro o projeto original era só quatro mas o Vinícius muito ligado ao instituto histórico geográfico por razões pessoais né de muito interesse com a história ele insistiu e convenceu o Solon a criar primeiro cinco depois mais dezessete depois cinquenta né sempre repetindo replicando o mesmo decreto então eu acho que seria interessante também você aproveitar essa oportunidade contar um pouquinho dessa história olha este museu ele foi criado neste período com este objetivo junto com ele foram criados mais três e que foram os primeiros de uma grande rede importante que hoje existe no estado se você contar um pouquinho dessa história dando alguns dados alguns números até o dia de hoje de uma forma até didática eu acho que você vai 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 ajudar a toda a os seus colegas a entender um pouquinho melhor dessa história porque na verdade essa história que nós estamos falando hoje aqui ela nunca foi exposta e talvez o grande tema da exposição dos museus históricos e pedagógicos seja contar a sua própria história porque afinal de contas é a história que a gente conseguiu produzir é o acervo que a gente conseguiu produzir bem ou mal é o que nós temos então nós precisamos olhar isso e aproveitar esse mote para criar outras músicas outras histórias até com com falar com história com a gás só mas tem muito conto que pode ser contado do interior que é entre o imaginário que os próprios modernistas incentivavam bastante a sua pergunta é muito estimulante e a Simona te deu uma vertente eu queria te dar para mais dúvidas não umas respostas porque eu acho que é importante a gente ter dúvidas eu discutiria se eu teria que continuar falando do patrono ou se eu falaria dele dentro do universo do momento em que aquilo foi elaborado porque ele foi criado depois ele foi instituído tem uma história e eu vou te dizer uma coisa a gente para fazer essas questões tem que mergulhar em arquivo tem que mergulhar em decreto para chegar nesses dados aí nós ficamos anos lendo na biblioteca decreto indo atrás de arquivos ali no canto atrás da porta sabe porque as vezes as próprias instituições não usem a lista a sua própria história o documento ocupa lugar joga fora aí a gente vai em todas essas instituições tem que voltar aos decretos ler jornal da cidade então a gente não tem muito uma caixinha de Pandora para abrir só para soltar demônio mesmo porque eu partiria da questão se eu preciso continuar contando que ele foi presidente da república a história escrita a história cristalizada positivista historicista ou se eu posso inserir esse outro personagem num outro universo da história não contada e que a documentação do museu pode trazer eu sei que reiterar o que a gente vai nos livros coloca agora então com o tio Google lá ficou pior você fala com o aluno ele fala estou pesquisando copy paste copy paste eu acho que nós temos que entender que a história é uma criação e a gente precisa criar outros enredos para falar o falado contar o contado manter a figura do patrono que já está nos livros de história no dicionário de história que já está eu acho que o museu pode ter outras indagações perguntas problematizações mas não você sozinha Alessandra se você não abrir a conversa com a vizinhança por certo tem outras instituições por certo tem a biblioteca por certo tem representações de comunidades que precisam vir para cá conversar junto como é que a gente pode ir além da história do patrono eu deixaria como provocação não fica muito assustada mas a não história desse patrono porque eu acho que a história já está contada a minha pergunta só um pouquinho antes do informe o pessoal está pedindo para voltarem as listas de presença aqui para frente só para não levar embora e esquecerem obrigada a minha pergunta é para a professora Maria Cecília talvez para a Renata do Cizem nosso museu Sor de Orlândia Márcia Museu Histórico Pedagógico Lucas Monteiro de Barros pela lista da professora Maria Cecília consta que o nosso museu foi municipalizado em 2000 Orlândia aonde podemos encontrar esses documentos porque até hoje não temos acesso a municipalização do nosso museu então essa é a minha pergunta a questão das municipalizações é um assunto complexo no tempo houve essas municipalizações em 2000 que depois de alguma forma elas não foram efetivadas houve um processo jurídico no meio do caminho em que foi questionada a municipalização pela questão de como o processo foi conduzido e aí depois posteriormente foi acordado de que teria que refazer uma parte desse mesmo processo que inclui em especial uma consulta pública para o recebimento desses museus pelos municípios então Orlândia acredito esteja nessa condição enfim é um desses assuntos importantes e grandes que a gente vem aí enfrentando que a gente espera também conseguir sistematizar hoje já tem bastante consolidado ali na unidade toda uma instrução de como isso deve ser feito mas a gente espera poder disponibilizar de uma forma mais eficiente para que os que de fato tiverem interesse puderem concluir esse processo porque daí hoje é uma grande confusão jurídica de atribuições a quem pertence etc aqui aqui boa tarde meu nome é Débora eu sou do museu de Votorantim museu municipal de Votorantim não tem nada nenhuma relação com o instituto eu participei do último curso que o Cizem deu de formação para museus em Sorocaba e a gente está falando de rede de museus desde ontem a gente tem falado de criação de redes e articulação e acho que o que aconteceu em Sorocaba é uma pena que não não tenho tido tantas vagas para que todos participassem mas acho que o que aconteceu em Sorocaba foi um exemplo do que pode acontecer quando a gente coloca pessoas que trabalham com o mesmo objetivo convivendo junto durante três semanas trabalhando junto produzindo junto porque quando a gente fala em constituir redes a gente fala em redes de instituições mas essas instituições estão representadas por pessoas então a gente precisa colocar essas pessoas em contato entre elas fazer com que elas tenham contato efetivo mesmo como aconteceu com a gente lá então na verdade eu gostaria só de dar uma sugestão para o CISEM que a gente possa de alguma forma ter essa experiência em relação aos museus de história os museus históricos e pedagógicos eu acho que seria riquíssimo acho que a grande maioria dos museus isso não acontece só em Votorantim eu acredito que os colegas que aqui estão tem a mesma dificuldade que eu a gente tem um problema com acervo o nosso acervo é aquilo que sempre a gente escuta crítica é o capacete de 32 e a gente está desenvolvendo em Votorantim um trabalho de pesquisa junto à população para tentar construir um novo acervo recontar essa história a partir de outras memórias como a professora falou e eu gostaria de saber de vocês se vocês têm exemplos de municípios pequenos assim como o nosso município ou não tão pequenos assim que conseguiram e como eles fizeram para implantar essa nova forma de trabalho esse acervo popular vamos assim chamar é isso obrigado olha toda a rede de museus históricos e pedagógicos foram montados a partir de doações eu trabalhei com esses seis e sendo eles somente o de Itápolis pertencente à rede de históricos e pedagógicos que foi a criação desse plano específico outros museus foram criados e todos esses que eu citei foram criados a partir de doações de populares são às vezes coleções que são adquiridas ou doadas para o museu ou então peças que são trazidas quer dizer eu não tirando talvez o de Mirassol que ainda estava numa fase bastante de reiniciação de funcionamento eu não teria condição de dizer para você olha siga o exemplo deste museu porque ele soube aproveitar essa característica e acabou resolvendo de uma maneira adequada satisfatória a implantação do acervo e dando um significado para ele apesar de isso ter sido fruto de uma mistura provocada por fontes tão diferentes interesses diferentes desses doadores o que você tem o doador que faz desde uma tem uma intenção meramente ou digamos assim melhormente participativa quer dizer ele está querendo participar dessa construção mas você tem também quem está interessado em ocupar um espaço de afirmação dentro do acervo do museu aí você tem famílias de pessoas que tem um certo destaque na história local ou porque por exemplo tem no museu de Itápolis tem a família de uma dupla caipira que fez um determinado sucesso e que doou todo o acervo de discos para o museu é uma apropriação interessante a ser feita sim mas que eu não teria a dizer para você olha copie o caso de Itápolis porque eu não me sinto seguro para fazer isso é um problema ainda que tem que ser encarado e de alguma maneira criado um mecanismo de divulgação de trabalhos de como isso pode ser feito para dar um ânimo para esses museus para poder você ter uma orientação no sentido a melhor forma de usar esse material e dar um significado para ele de maneira quem entrar no museu ter uma exposição significante que dê conhecimento que permita você estabelecer relações interessantes e que de alguma maneira contribua para o reconhecimento da cidade dos fatos que são históricos e dão um pertencimento para esse acervo para a história da cidade eu não saberia te dizer olha verifique este museu que soube realmente fazer essa apropriação boa desse acervo eu lembrei agora da rede de museus o museu de amparo o museu histórico pedagógico Bernardino de Campos talvez seja entre os museus da rede aquele que foi beneficiado com o trabalho da equipe do DEMA em meados dos anos 90 eles reorganizaram todo o acervo desenvolveram ações de prevenção de guarda de conservação de exposição de adequação talvez e ele se manteve em seu propósito original mas foi organizado de acordo com critérios um pouco mais atualizados então acho que esse talvez seja um museu se você não conhece que você deva conhecer deva visitar eu gostaria de encerrar as perguntas eu não sei se alguém só se tiver muito e antes não sei se alguém da mesa vai querer fazer umas palavrinhas finais mas de qualquer maneira fica o meu agradecimento aqui aos integrantes da mesa acho que enfim foi desses êxitos bons assim conseguir ter essa composição hoje para início do nosso debate aqui de museus histórico-pedagógicos a seguir a gente tem aí um intervalo para café mas 16h30 está previsto aí as mesas relativas ao lançamento das publicações do ICOM Brasil que contaram que contaram com o apoio e a parceria da Secretaria de Estado da Cultura daí são duas mesas em que vão estar sendo debatidas as publicações vale a pena conferir e na sequência daí a gente termina nosso longo dia de trabalho com um coquetel e com o lançamento dessas publicações são sete publicações então algumas vão ser distribuídas gratuitamente outras vão ser pagas mas tem aí um preço promocional então queria já deixar o convite e passar agora para os comentários finais eu só queria finalizar um pouco vocês viram que eu tentei respeitar o tempo assim mesmo extravazei queria deixar uma questão nós vivemos hoje num mundo terceirizado daqui a pouco vai voltar para trás mas até aqui terceirizado é difícil a gente legar algumas coisas para terceiros eu acho que a gente tem que travar de fato uma rede de relações com os similares com os diferentes com as diversas comunidades e principalmente com as memórias exiladas que em cada uma das pequenas ou grandes cidades existem eu apoio a fala e aqui o comunicado a professora Cissa agradeço a paciência de vocês eu também agradeço a atenção de vocês e o trabalho de vocês que eu acho que é um é um trabalho que tem como a Cissa falou o museu é um lugar de disputas é um lugar de conflitos e eu acho que buscar uma direção dentro desse conflito é o grande o grande desejo que se espera do funcionário do administrador do museu muito obrigado agradeço Obrigada.